Bom dia pra vocês verem como tão fraco, ó. Primeiro dia que eu passo na lotérica que não tem ninguém, ó. Aberto pra você ver o movimento como tá fraco na Itapoca que começa, ó. Essa semana não tem ninguém, ó. Primeira vez que eu passo e não tem ninguém, motaí. Aí está bom pra pagar as contas, ó. Primeiro que eu peguei, é show pra vocês verem como o movimento tá fraco aqui hoje na Itapoca, ó. Loterizona que é a líder de gente aqui, tá aí, ó, bem vazio, ó. É show, papai, tamo junto misturado. Tá vendo como o negócio tá fraco na Itapoca, é show, papai, tamo junto misturado. A loteria que entra mais gente na Itapoca é essa, o movimento tá fraco, é show.